Audi RS Q3 da geração nova, geração F3, que a gente carinhosamente apelida de Mini-URUS. Vamos dar uma olhada no potencial dessa nova geração que está com o motor do Nova RS 3, com a plataforma da Nova RS 3, né? E vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada no intake também, a gente tem um eventro para instalar e testar aqui, tudo nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa a curtida para ajudar a gente a produzir esses vídeos que a gente produz aqui durante o dia a dia, no trabalho, e vem com a gente. Vamos aproveitar que a gente tem situações controladas, um dinamômetro, o carro e algumas peças para serem testadas aqui nesse cenário de simulação. O que a gente vai modificar agora é essa parte onde o ar é captado pelo motor, que a gente chama de intake. No modelo original, a RS Q3 tem uma gigantesca caixa de filtro de ar, essa daqui é uma das caixas de filtro de ar as maiores que eu já vi, né? Ainda assim, considerando que esse motor tem uma litragem de 2.5 litros. Então, a gente vê que houve uma preocupação aqui da Audi para fazer com que esse sistema de captação de ar, que começa aqui pela grade, depois passa por essa parte frontal aqui, essa caixa, depois ela vem por esse condutor, entra por debaixo dessa caixa, o filtro de ar está aqui no meio, ainda vou abrir essa peça para mostrar o que tem aqui dentro, e depois entra por esse duto aqui e encontra a turbina lá atrás. O que a gente vai fazer agora é testar o sistema original, na sequência a gente vai desmontar tudo isso e a gente vai botar um intake, ou seja, uma peça que vai otimizar esse fluxo, vai otimizar essa condução desse ar lá para a entrada da turbina e, consequentemente, vai deixar o motor mais eficiente, vai liberar um pouquinho mais de potência. O quanto vai liberar é o que a gente vai ver aqui depois dos testes. Então, vamos começar a fazer a desmontagem, vamos dar uma olhada nessa caixa, que é bem interessante, e depois vamos dar uma olhada no intake original. Vamos fazer um unboxing aqui no canal, que faz tempo, faz anos que a gente não faz um unboxing aqui. Vou puxar aleatoriamente aqui as peças desse intake. Esse é o duto principal, o pessoal lá da Eventro trabalha com fibra de carbono. Primeira coisa que a gente percebe, assim, a pegar a peça, não é simplesmente uma folhinha de fibra de carbono, são várias lâminas, são várias camadas que a gente tem de fibra, dá para ver esse acabamento interno aqui mais rústico, que é clássico aqui do sistema de fabricação dessas peças, que são todas feitas à mão, em alguns moldes, depois entram com alguns plásticos, cria vácuo e vai para a autoclave. E o que a gente percebe, assim, é a rigidez, é uma peça bem robusta. E esse é o duto que conduz o ar lá para a turbina. A gente tem a caixa, que eu já vou mostrar aqui, e aqui depois vai vir um mangote, e a turbina está mais ou menos aqui. Então tudo isso daqui, o motor está mais ou menos aqui na frente. Olha a grossura do negócio. Isso aqui é legal. Isso aqui é o suporte que fica ali próximo à turbina e faz a sustentação desse duto que eu acabei de mostrar. Fica atravessado ali por detrás do motor. Dá uma olhada. São duas chapas de alumínio. E como ela fica próximo da turbina, a parte ali de saída também, onde tem escapamento, que está um pouquinho quente, ela tem esse escudo térmico, esse material mais dourado aqui. Vários recortes. Peça bem bonita também. Esse é só o suporte. Vamos continuar. Também existem outros suportes aqui. E aqui a gente tem os mangotes, que são feitos de mangueiras de silicone. Também são várias camadas. Aqui dá para contar umas cinco camadas que fazem esse duto. E veja que dá para ver as camadas aqui que constroem essa mangueira. E veja que existe uma preocupação nas superfícies internas aqui. Então, se você vê, no próprio mangote de silicone, existe um ressalto que foi feito aqui, que é onde vai encaixar o bocal da turbina. E esse ressalto, depois que o bocal da turbina entra aqui, a gente não vai ter nenhum tipo de degrau, nenhum tipo de saliência que criaria uma turbulência. Então veja a preocupação que existe aqui nesse fluxo de ar para ser o menos turbulento possível, para ser o mais liso, o mais laminar possível lá dentro. Até no mangote de silicone, existe uma preocupação interna aqui dos formatos. Tudo isso calculado em computador antes. Depois eles constroem os moldes. E aqui também outras mangueiras aqui do sistema de ar secundário, da PCV, também são substituídas por mangueiras de silicone. Aí nós temos o captador de ar frontal, que vai no lugar daquele original de plástico. Também em carbono. E dá uma olhada no tamanho disso. Bom, esse captador vai ali na frente, a grade do carro, a grelha, né? Onde entra o ar frio mais denso da parte externa, é conduzido aqui por todo esse captador. E aí ele traz esse ar, com formato também mais aerodinâmico, mais fluido, para a caixa do filtro de ar, que... Né? Tá ali. Vamos dar uma olhada nela. Bom, e o principal ator dessa ópera é esse cara aqui, que é a caixa do filtro de ar. Então, assim como eu já expliquei, acho que uns dois vídeos aqui, a Eventory se preocupa com as formas para fazer. Dá uma olhada nisso. Parece uma turbina de avião, um motor de um avião. E não é à toa. Então, todas as formas aqui, então você vê desde a própria entrada, que é essa curvatura, o formato do filtro cônico, com o cônico invertido na parte interna. E na saída, se eu virar, existe também um outro cone lá dentro, né? Para fazer essa condução. Imagina o ar aqui entrando em três dimensões, né? Então ele tem que fazer essa curva, ele faz o manual dessa curva, e depois ele é conduzido pelo próprio formato final aqui, desse cone. Então a peça... Primeiro, gigantesca. Eu acho que eu nunca vi um filtro cônico invertido desse tamanho. E com certeza a parte de restrição e velocidade aqui nessa caixa, ela é bem diferente da original. Deixa eu botar a original aqui do lado, vai dar para entender melhor isso. Então essa é a caixa original, a captação de ar lá da parte da dianteira do carro entra por esse buraco aqui. A gente consegue ver lá dentro o filtro de ar e se eu tirar a tampa, fica mais óbvio a parte do filtro. Muito grande esse filtro. Praticamente o dobro do que a gente geralmente vê em motores de dois litros, né? Ou abaixo disso. muito grande e também muito alto, né? O que dá bastante área aqui, ó. Então existe uma preocupação da Audi na parte de admissão desse carro. O que a gente vê dentro da caixa são formatos, né? São formas que dão sustentação à caixa, para a caixa ser firme, ela não ser molenga, né? Mas existe bastante turbulência quando o ar, imagina o ar sendo um fluido, um rio passando por aqui, existem vórteices, existe uma perda de velocidade, uma perda de carga aqui dentro dessa caixa. Então, aerodinamicamente falando, ela não é a caixa mais eficiente. Ela é grande, muito grande, né? Para um 2.5. Mas existe margens para melhoria aqui. E também na parte superior, né? Lembrando aqui na parte superior, essa caixa ela tem, o ar ele passa pelo filtro aqui, né? Atravessa o filtro e aí ele é conduzido para esse bocal aqui, onde começa o intake lá. A gente vê uma preocupação da fábrica aqui trabalhando com essa corneta para fazer com que o ar não gere nenhum tipo de turbulência aqui na ponta do cano. Então, a gente tem esse formato de corneta aqui, né? Ele ajuda o escoamento aqui, né? Para aumentar essa velocidade. Mas a gente tem essas diversas aletas aqui fazendo duas funções. Primeiro, atrapalhando o fluxo do ar e segundo também, essa caixa é uma caixa acústica. Ela serve para abafar os ruídos naturais de um motor turbinado com uma válvula de recirculação. Então, aqueles espirros, o ar sendo admitido, aquele som de sucção, tudo isso é abafado por essa caixa. No caso com proteções esportivas, que naturalmente já produzem esses sons, se a gente trabalhar com um formato mais aerodinamicamente mais eficiente e veja que é o mesmo formato da corneta, né? Existem as mesmas preocupações aqui, mas numa escala muito maior. Também trabalhar com ele mais ou menos aberto, né? Liberando essa parte acústica a uma transformação do desempenho do motor e também do ruído, né? Do ronco de admissão que agora esse carro vai... Sempre teve, mas agora não está mais abafado. Vamos instalar agora no carro e depois fazer as puxadas e comparar as duas curvas. Instalado o intake houve uma transformação no cofre desse motor. O carro ele já é aquele cinza metálico, a fibra de carbono preta também traz esse cinza dependendo do ângulo que você olha. O verniz desse intake que é grosso, né? Dá essa profundidade quando a luz bate. Coisa que talvez não dá nem para pegar em vídeo, mas outro cofre de motor. Simplesmente outro mundo aqui. O intake basicamente é todo fluido, né? Então trabalha todo com essa parte de fluxo laminar que eu já falei. E a gente vê, né? Essa parte é mais fixa, essa daqui se movimenta junto com o motor e conforme a gente vai acelerando, soltando o pé, dá para escutar também um pouco do ronco de indução desse carro. Vamos dar uma olhada também nos resultados aqui com todo o kit de estágio 2 instalado. E... vamos lá para a tela. Uau! Primeiro, que ronco! bom, o que que a gente analisou aqui? Eu analisei o carro original, eu analisei o carro original com o intake instalado e eu analisei o carro já com o kit inteiro de estágio 2, remapeado, intake, blá, blá, blá. Certo? E diferenças que a gente teve aqui, resumindo, né? Esse carro deu, original ele deu 350 de roda, com o intake a gente conseguiu até 383. Então, 30 cavalos de roda, ganhos estão aparecendo aqui de 4 mil em diante. Isso no mapa original. Mas, essa é uma turbina que tem um pico de baixa. E o que a gente consegue nesses carros, nesse 2.5 com essa turbininha bem esperta, a gente chega ali aos seus 440 de roda. estão de 352 para 440 com esse kit que nós estamos aqui. A preparação, esse mapa aqui, ele está um intermediário. Ele já não é um mapa de comum, mas a gente não está explorando, a gente não está apertando o carro. Esse aqui é um carro mais para... não vai ser um uso de competição. Então, não tem necessidade de apertar tanto assim. Mas, os 440 de roda, a gente também tinha medida desse carro, a gente mede por volta ali de 47, 48 de torque de roda, original, com esse platôzão aqui. E a gente sai desses 40 e poucos, quase 50 e foi para 65. Então, 15 kgf de torque de ganhos entre 2 e... 2 e 900 até os seus 4 e 300 mais ou menos. O carro tem um fôlego fenomenal. Lembrando que isso daqui é 4x4, então... E ele é um pouquinho menorzinho, ele é um SUV mais compacto, não é tão grande, por exemplo, como uma X3M. Outro carro, simplesmente outro carro, outro ronco, outra acústica de indução, de aspiração desse motor, feito pela turbina e... Quase 100 cavalos de roda, né? Não, em alguns pontos a gente chegou sim. Até passamos isso, 330 a... 435 mil e 500 rotações, 100 de roda. Nada mal. Vamos ver como é que é isso na prática. Bom, e o que falar sobre a Mini Urus? Ah, que ronco, mano! São poucas coisas que são mais belas acusticamente do que um 5 em linha, hein? Mesmo com toda essa parafenália que a gente tem hoje no sistema de escapamento, turbina, freando lá, abafando o ronco do motor, 5 em linha ainda assim, sempre será um 5 em linha, né? E... É engraçado, a gente soltou um vídeo há uns 2 anos atrás da primeira geração da RS Q3, né? Aquelas que ainda vinham com, acho que, 340 cavalos de motor e lá a gente tinha falado que para carros de dia a dia, daily drivers, né? Era talvez uma das melhores opções do mercado. Essa já é a nova versão que a gente cariosamente batizou de Mini Urus, porque o carro em si parece uma Mini Urus tanto aqui dentro quanto fora também, né? Com esse formato de cupezinho. Existe uma ressonância nesses 5 cilindros que... E, ó, eu estou num 4x4, dá uma olhada aqui, ó, e o controle de tração quando a gente vem na retomada aqui, ó, ele entra. E eu estou numa Q3, cara. Só para você entender o nível de torque que a gente está lidando aqui nessa programação. Então, nessas primeiras marchas, mesmo o carro sendo 4x4, tem que pisar leve, né? Só um 15 kg a força de incremento. Então, eu acho que não tem indicação melhor do que o controle de tração num 4 entrando para corrigir a entrega de torque. Ele não tem exatamente a mesma potência da X3M, que é um carro que está num degrau acima, mas é um carro que parece que vem mais pronto para o dia a dia, né? A X3 tem aquela questão que ela é mais dura, mas não tão confortável, não é o caso desse carro, tem um bom equilíbrio e poucos incrementos, grandes resultados aqui nesses 5 cilindros, que é o mesmo do RS3, DAZ, né? E o pessoal já conhece bastante aí o real potencial dessa plataforma. Lembrando que a gente tem um diferencial aqui que é o Intake, né? Apesar que eu estou com o carro blindado, não dá para ouvir tanto essa parte de admissão, mas a gente tem uma diferença aí nos espirros da turbina, no ronco, a gente tem agora ronco de turbina que esse carro com o controle de tração entrando. Bom, basicamente isso. então é isso, senhores, nova RSQ3 completamente diferente e acordada tanto para o dia a dia quanto para a pista também, né? dá para se divertir bastante. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. isso é você, ué. Não é um Aston Martin, né? O Guilherme vai se ou